Provavelmente, mais tarde a rua atua Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caos Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de uma... Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal galera E no vídeo de hoje galera, eu quero trazer um vídeo diferenciado pra vocês galera Como diferenciar? Galera, como vocês viram, teve... Todas vezes eu tô gravando né, tô com o cabelo arrumadinho Toda vez que eu corto o cabelo eu venho gravar um vídeo né, porque o cabelo não tá... Então galera, toda vez que... Vocês estão percebendo que no canal tá tendo uns quadros ali, loucos De quebrar coisa É... Tipo... Quebrar... Celular, quebrar alguma coisa Galera, então vou lançar um quadro no meu canal De quebrar umas coisas Se você quer tipo... Quebrar, sei lá Que eu já vou fazendo alguma coisa Tipo, joguei uma televisão lá do... Décimo... Primeiro... Andar do prédio E olha no que dia Eu não sei o quê Alguma coisa assim Se deixa no comentário galera Que nem eu já fiz dois vídeos Fiz esse primeiro vídeo Que tá aparecendo uma fotinha aqui ó E o título aqui Que é o... Que é o meu celular do meu amigo Eu mandei no vlog Eu ia começar o quadro E... Hoje... Um dia... Hoje eu postei um vídeo Joguei meu celular no mar Joguei o celular no mar Joguei o celular no mar Joguei o celular no mar do meu amigo galera Ele ficou puto comigo Se... O primeiro link é na descrição Corre aí É... Postei há quatro horas atrás Então quando você estiver vendo esse vídeo Acho que você vai ver no outro dia O vídeo já vai estar postado já né Postei quatro horas atrás Galera... Vamo aí galera Regressar de like Que esse daqui Esse novo quadro no canal Quebrei as coisas galera Vocês pode ver que Não tava muito coisa no... 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 No troço aqui Não tava muito falando no vídeo De um troço aqui no olho Pessoal... Que enxou... O meu olho Entendeu? Enxou o meu olho Mas galera... Isso é de menos De boa Fama aí com os vídeos É... Os vídeos Teve cento e poucas visualizações Vídeos Poucos likes Vai tá aparecendo aqui no cantinho Os dois vídeos Que eu postei Eu já clico no olho da descrição Vai tá o vídeo Joguei o celular no mar Que... Tá muito foda o celular véi Joguei o celular dele no mar mano Ele ficou puto comigo E... E eu falei nesse vídeo Se o vídeo chegasse a mil likes Em dois meses Eu jogava o meu PS4 No mar também Que tal né? Se você quer um vídeo De eu detonar umas coisas Comenta aqui em baixo Que isso aqui é que eu detono Que eu trago o próximo vídeo De eu detonar alguma coisa Se eu comentar aqui em baixo Beleza? Tipo... Não vai... Não... Pode comentar qualquer coisa Mas tipo... Alguma coisa que eu tenha em casa Pra quebrar Beleza? Vamo aí Já deixa o like Seja no canal E... Favorita véi Vamo que vamo com essa série aí mano Cês quer ver muita coisa Eu só tô precisando Muitas visualizações Tem que ter muitas visualizações E muito like Pra mim continuar com essa série Se não... Porque como que eu vou saber Se você está gostando É só no método do like Ok? Então deixa o seu like Se inscreve no canal Vamo que vamo Valeu E é nóis Tamo junto Vamo, 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 vamo Amanhã Fume que esconde Olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra DETRAN